Eu estava decidido em realmente mudar a situação da minha vida De uma vez por todas, porque eu não nasci em família rica Então eu tive que construir isso com o tempo Mas eu estava desistindo, eu vi que na verdade eu estava me acovardando Eu estava com medo Eu não estava com medo de, poxa, investir e perder o meu dinheiro Porque eu já tinha perdido Eu estava com medo, sabe do que? De eu saber que eu não consegui Esse era o meu medo principal Eu tive vontade de desistir porque eu não estava confiando em mim mesmo E aí, no momento que eu não estava confiando em mim mesmo Eu comecei a enxergar na minha frente Que a minha vida ia continuar sempre a mesma Ela nunca ia mudar E naquele momento que eu tive vontade de desistir E que mudou a chave na minha cabeça Eu pensei, não, eu não vou desistir Aí, onde que eu comecei a focar? Eu parei de focar em investimentos Estudar investimentos, só investimentos Não te leva a lugar nenhum Tu precisa de um método Quando que eu venci essa vontade de desistir dos meus investimentos? Tendo um método Seguindo um método Então o que que tu precisa para investir? Não precisa saber sobre investimentos Tu não precisa estudar investimentos Tu precisa ter um método claro de investimentos Quando tu tem um método claro de investimentos Tu consegue investir e ter resultado No momento que tu não tem um método Tu tem dúvidas Tu precisa ter um método claro O método investidor sempre em alta E confiar nele Seguir esse método Seguir quando tu segue o método Tu sabe o que tem que ser feito Aí, essa vontade de desistir some Mas eu vou fazer um método claro de bruxo Eu vou deixá-vos Eu quero te dar Eu vou te dar E aí Obrigado.